Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Começamos mais um Plano de Jogo e vamos aos destaques desta segunda-feira. Inter vai disputar pela primeira vez na história a Série B do Campeonato Brasileiro. Jogos Paralímpicos Universitários encerram em São Paulo com a presença do futuro do esporte brasileiro. Ilha do Pavão cedia a primeira edição da Maratona Aquática de Porto Alegre. E não adiantou torcer, secar ou tapetão. O Inter vai mesmo disputar pela primeira vez a segunda divisão do futebol brasileiro do próximo ano. Dez anos depois de atingir o ápice com o título do Mundial Interclubes, o Internacional enfrenta o pior momento da sua história ao ser rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Ao empatar o Fluminense em 1x1, o Colorado se despediu de forma melancólica da elite de futebol nacional. O time gaúcho sequer ameaçou o Fluminense no estádio Juliette Coutinho. Enquanto o esporte empatava seu jogo contra o Figueirense, uma vitória salvaria o Inter. A esperança aumentou após o pênalti defendido pelo goleiro Danilo Fernandes ainda no primeiro tempo. Mas o gol de Douglas para os cariocas e também com o esporte abrindo o placar na Ilha do Retiro, fez o desespero tomar conta de jogadores e torcedores. Aos 41 minutos, Gustavo Ferrarese ainda empatou, mas não adiantava mais. Agora o Inter vai tentar sobreviver ao desastre. Marcelo Medeiros foi eleito no sábado como novo presidente do clube e já anunciou Antônio Carlos Zago, que estava na juventude, como novo treinador. 2017 será um ano de recuperar o clube dentro e fora do campo. Com time misto, o Grêmio se despediu do Brasileirão com derrota para o Botafogo. Apesar da derrota, a partida na arena foi de festa para os gremistas. Os torcedores comemoraram o título da Copa do Brasil e, principalmente, o rebaixamento do Inter. Depois de 25 anos, veio a vingança dos tricolores. Dentro de campo, aos 16 minutos, Camilo cobrou escanteio da direita. Joel tocou para Bruno Silva, que girou e chutou sem chance para a defesa do goleiro Léo. Final, Botafogo 1 a 0. Mas para os gremistas, a festa estava garantida. A primeira maratona aquática da capital gaúcha foi disputada no sábado na Ilha do Pavão. No sábado, foi disputada a primeira maratona aquática de Porto Alegre. A competição aconteceu na sede do Grêmio Náutico União, na Ilha do Pavão. Com a realização da prova, o Estado volta a fazer parte do Circuito Nacional. Contradição nos esportes aquáticos, o Rio Grande do Sul é o Estado com maior número de campeões nas últimas competições nacionais. A organização do evento utilizou o cisne branco como camarote flutuante. A maratona aquática teve como grande vencedor Luiz Gustavo Barroso, que chegou em primeiro depois de nadar 3 quilômetros nas águas do Guaíba. O atleta destaca a importância da vitória na última prova do ano. Nós treinamos muito assim, para chegar nessa hora da competição, fazer o nosso melhor resultado. A gente treina com um volume bem alto, porque a maratona é uma prova de resistência, né? Então, para a gente ter um preparo bem bom. Foi uma prova muito forte, porque nós nos conhecemos muito bem, nós treinamos juntos, competimos juntos. Então, cada um já sabe mais ou menos a estratégia, né? Então, foi muito bom ter ganho essa última prova do ano. O CTG Pousada da Figueira, em Porto Alegre, sediou no final de semana a Supercopa de Bosch, adaptada em cadeira de rodas. A competição realizada com o apoio da Federação Gaúcha de Bosch, a reuniu os 12 melhores colocados do ranking estadual. Em uma final histórica, se enfrentaram o Joel Stork, da Assa Cepode, de Porto Alegre, e campeão estadual Francisco Hoffman, da Assa Mapar, de Santa Maria. Joel Stork virou a partida, que estava perdendo por 9x1 para 10x9, conquistando o título da Supercopa 2016, e levando para sua entidade o troféu rotativo Samuel Ferraz. A taça é uma homenagem a um rapaz cadeirante, que inspirou o senhor João Guterres, do CTG Pousada da Figueira, a tornar o CTG 100% acessível a pessoas com deficiência. Esquema de manipulação de exames anti-dopagem envolve mais de mil atletas russos. Veja na reportagem da TV Brasil. O advogado esportivo canadense Richard McLaren apresentou na Inglaterra a segunda parte do relatório encomendado pela agência. Ele disse que houve um encobrimento sistemático, refinado nos Jogos Olímpicos de Londres, de 2012, em competições atléticas de 2013 e nos Jogos de Inverno de Sochi, em 2014. O esquema envolveria mais de 30 esportes. McLaren disse que quatro medalhistas de ouro em Sochi tinham amostras de urina com leituras fisiologicamente impossíveis. E outros 12 medalhistas russos tinham indicações de manipulação das garrafas que continham as amostras. Numa entrevista, o advogado disse que os testes de Londres e de Sochi serão refeitos. Na Rússia, medalhistas, que hoje são parlamentares, disseram que não viram nada de novo nas acusações e que a agência anti-doping quer prejudicar o país. O Kremlin prometeu estudar o relatório. Por causa das primeiras denúncias feitas em julho, vários atletas olímpicos russos e toda a delegação paralímpica não puderam participar dos Jogos no Rio de Janeiro. E em São Paulo, os Jogos Paralímpicos Universitários encerraram no final de semana com a presença do futuro do esporte brasileiro. Sonhar alto e superar grandes obstáculos. O Wellman pratica judô há oito anos e faturou o título na categoria absoluto. Eu estou participando das duas etapas do Grand Prix Infraero de judô para pessoas cegas, deficientes visuais e a seletiva para o ano que vem para a seleção brasileira. A prata ficou com o William, que também compete no atletismo. Começo na academia, depois para o estágio, depois treino, saio para a faculdade e volto. O que já é bem puxado, muito treino, tem que levar bastante o esporte porque não é fácil. Dupla jornada, por sinal, é rotina por aqui. Desde que eu comecei a estudar, a treinar na universidade, ficou muito difícil conciliar com os treinos, porque demandou muito do meu tempo. Mas a gente está conseguindo aí, sempre tenho aí muita compreensão do meu treinador. Todo mundo que entra nessa pista busca a vitória, mas as conquistas aqui vão muito além do pódio. O portador de necessidade especial pode vencer e ele é capaz de enfrentar qualquer obstáculo. E se você quiser mandar sugestões, vídeo ou algum recado aqui para a gente, envie um e-mail para planodejogo.com.br. Vamos a um rápido intervalo. Já voltamos. A gente recebe o presidente da Associação das Federações Esportivas do Rio Grande do Sul, Nelson Ilha. Com ele, vamos saber mais sobre a atuação da entidade. Tudo bem, Nelson? Prazer em te receber aqui. Tudo bem. O prazer é meu estar aqui com vocês da TVR. O que é a FERS? Como ela funciona? A Associação das Federações Esportivas é uma associação que foi fundada em 96 e ela engloba todas as federações esportivas do estado do Rio Grande do Sul. Sim. Então, basicamente, a gente representa as federações nos conselhos, no Conselho Estadual de Esportes, no Conselho Municipal de Esportes. Toda demanda que engloba a totalidade das federações, a Associação das Federações é quem vai lá representar. E no ano de 2016, agora foi um ano muito difícil com relação à crise financeira, econômica, política. Isso afetou também as federações de algum modo? Como é que foi essa questão de arrecadar verba, patrocínios? É, realmente o ano de 2016 foi bastante complicado, mas eu diria que de alguma forma compensou com as Olimpíadas no Brasil, né? Então, as federações, principalmente as federações olímpicas, são as federações que têm essa característica de serem esportes olímpicos, tiveram, através do Comitê Olímpico Brasileiro, verbas que, normalmente, quando é ciclo olímpico, não tem. Então, de alguma forma, compensou, especialmente, essas federações. Obviamente que o papel mais importante, quem executa, são os clubes, né? Os clubes que são filiados às federações. Então, os grandes clubes são os celeiros, formadores dos atletas, que fazem a manutenção dos atletas, mas as federações é que chancelam toda a atividade dos clubes. E, além dessa questão desse upgrade financeiro que as Olimpíadas trouxeram, de certa forma, a cada uma das federações, qual foi o legado das Olimpíadas, além desse aporte, né, indireto, que esse mundial trouxe para as federações? Ela aconteceu aqui no Brasil, né? É, eu acho que, assim, existiu, durante todo esse período pré-Olimpíadas, assim, um sentimento de que ia ser uma vergonha, de que não ia funcionar, né? Existia aquele pessimismo, vamos dizer assim, natural, não só dos brasileiros, mas principalmente pressão da imprensa internacional, né? A questão dos vários esportes que não ficou pronto, dentro dos prazos estabelecidos pelo Comitê Olímpico Internacional, os estádios, as pistas, né? Mesmo lugares onde já era, naturalmente, estava pronto, que a Baía da Guanabara teve toda aquela questão da poluição, da água e tudo, né? Mas, o resumo, foi que o Brasil saiu muito bem, né? Que bom, além das expectativas. Foi muito além das expectativas, foi um orgulho, eu acho que o legado, quer dizer, quem ficou com o maior legado foi o Rio de Janeiro, obviamente, né? A questão dos transportes, essa coisa toda. Mas, eu acho que o legado, a gente vê aqui mesmo no Rio Grande do Sul, que os atletas que participaram das Olimpíadas, os atletas que foram medalhados, eles trazem para o nosso estado, esse papel de ícone que inspira os novos velejadores, os velejadores, atletas, né? De todos os esportes para seguir o caminho deles. Então, eu acho que o principal legado é isso, é botar, mostrar para os atletas que eles podem, que é possível, né? Eu acho que isso é importante. Tu foste árbitro nas Olimpíadas, né? Foi, foi. Fala um pouquinho da tua experiência, foi com o hiatismo? É, eu sou árbitro de vela, essa é a sexta Olimpíada que eu fui como árbitro. Ah, que legal. Então, eu já tenho, assim, um passado e eu posso, de alguma forma, comparar, né? Porque, desde Atlanta, desde 96 que eu tenho sido convidado, convocado para as Olimpíadas, e as Olimpíadas do Rio de Janeiro não deixou nada a dever, a desejar nada em relação às outras Olimpíadas que eu estive, né? Então, acho também que a gente foi melhor em alguns aspectos, eu acho que o aspecto do povo participando, né? Que lá no Rio de Janeiro passou esse sentimento. Também a questão da segurança, que, assim, o Rio de Janeiro estava excepcionalmente seguro, né? Seguro, né? E não tinha aquele fantasma do terrorismo que as outras Olimpíadas todas tinham. Para a gente encerrar, estamos encaminhando para o final do programa, Nelson. 2017, qual a expectativa, né, das federações? Rapidamente, o que a gente pode esperar? É, eu, assim, a gente tem um legado negativo nas federações, que é a questão da dívida dos bingos, né? Então, em 2017, a gente espera que essa dívida que caiu, assim, de graça sobre as federações, ela seja tratada pelos nossos governantes, que são os credores dessa dívida, com mais seriedade e que a gente possa tirar esse peso de cima das federações. Com isso, com certeza, as federações vão poder respirar novamente e fazer o seu trabalho no início de ciclo olímpico, que é 2017, né? A gente tem quatro anos pela frente, para, em Tóquio, as federações estarem fortes, mandando os seus atletas. Então, tá. Muito obrigada a gente receber aqui. A gente conversou com o Nelson Willia, que é presidente das federações esportivas do Rio Grande do Sul. A gente fica por aqui. Lembre que você pode acompanhar o Plano de Jogo também na internet. É só acessar o canal da TVE no YouTube. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Plano de Jogo Apoio Cultural SESC A força do Sistema Ficomércio ao seu lado.